Ganeses refugiados no Rio Grande do Sul encontram oportunidade de trabalho em Gramado. Aumento do número de ocupações urbanas em Porto Alegre preocupa autoridades públicas. Conselho de Desenvolvimento do Estado considera positivo o legado da Copa para a capital. E o uso da tecnologia na cadeia de abastecimento dos supermercados gaúchos é destaque na maior feira do setor. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Dos 400 ganeses que buscaram refúgio em Caxias do Sul após a Copa do Mundo, apenas seis ainda se encontram no local. O restante dos imigrantes foi para outras cidades onde conseguiram vistos provisórios e emprego para recomeçarem uma nova vida no Estado. E para dois deles, o destino final foi em um hotel em Gramado. Philip e Livingston já estão se acostumando com a nova rotina. Eles trabalham como garçons neste hotel em Gramado. O grupo de nove ganeses recém-contratados veio de Caxias do Sul. Chegaram em busca de trabalho e asilo político. Eles passaram por um processo seletivo e, ao serem admitidos, receberam visto de um ano. O gerente geral do hotel conta que procurava profissionais qualificados. Todos têm estudos superiores e falam inglês e falam francês, muitos deles. Todos têm experiência prévia nos trabalhos que estão fazendo aqui. A única coisa é que não falam bem português ainda, mas já estamos dando aulas de português. Português que, aos poucos, começa a aparecer. Eu falo português um pouquinho. Mas enquanto a língua ainda é um desafio, a rotina de trabalho já está assimilada. Em inglês, eles explicam como é servir o almoço no hotel. Os clientes brasileiros preferem uma alimentação mais leve em comparação a pessoas de outras nacionalidades. Filip estudou a administração de hotéis em Gana, mas veio para o Brasil pensando que aqui encontraria mais oportunidades. Eu vou perguntar para ele, então, se ele encontrou o que procurava. Filip, você encontrou aqui tudo o que você estava procurando? Sim, com certeza. Eu encontrei o que eu queria aqui no Brasil. E estou muito feliz com o meu trabalho. Eu gosto de Gramado. Por isso, gostaria de ter um visto permanente para ficar aqui, trabalhar e sentir em casa. Com o visto de residente, posso ficar e trazer minha família para cá. Assim como o colega, Livingston está satisfeito com a sua vida nova. Tudo é muito bonito, muito calmo. Tudo está em ordem. Adoro estar no Brasil, especialmente em Gramado. Sempre que coloco meu uniforme para trabalhar, me sinto bem. Não é fácil conseguir um trabalho assim. Me sinto abençoado. Uma oportunidade para eles e também para o hotel. São muito proativos. Têm muitas ganas de trabalhar e são muito simpáticos. São muito agradáveis. Estão todo dia fazendo piadinhas. São muito agradáveis. Alguns deles já falam melhor o português que eu, tá? Já estão aprendendo muito rápido e o equipe de aqui os ha recebido muito bem. Muito bem. Estou muito contente com o equipe. Dois argentinos e cinco brasileiros foram condenados pela Justiça Federal de Uruguaiana por auxiliar estrangeiros a entrar ilegalmente no país. Os envolvidos atuavam na fronteira do Rio Grande do Sul, onde recebiam, hospedavam e ocultavam imigrantes entre 2010 e 2012. As penas variam entre um ano e dez meses de detenção à prestação de serviços à comunidade. Eles têm cinco dias para recorrer da sentença. E mais uma ocupação urbana em Porto Alegre preocupa as autoridades. Cerca de 60 famílias entraram em um terreno que pertence à prefeitura. Com esta, já são 12 áreas ocupadas apenas aqui na capital. Cristiane acorda cedo para arrumar a casa. O pequeno espaço, de oito metros quadrados, abriga ela, o marido e os três filhos. Eu dependo da minha mãe, é duas peças em um banheiro, né? Eu tenho três filhos e nós estamos lutando para ficar aqui. Desde o começo de domingo nós estamos aqui e nós não temos outra solução. Eu, principalmente, não tenho para onde ir, né? Então, acho que nós vamos botar força e todo o pessoal que está aqui precisa. Senão, nós não estaríamos aqui, né? A dona de casa chegou no terreno ainda no domingo. O local, que fica entre o Porto Seco e a Vila Amazonas, pertence à prefeitura e foi ocupado no último dia 10 de agosto. Hoje, o espaço abriga cerca de 200 pessoas vindas dos mais diversos lugares de Porto Alegre. Além da ocupação, elas têm em comum a dificuldade de pagar aluguel. Líder do grupo, Leonir, pretende negociar a posse do terreno. Eu, inclusive, estou indo no DEMAB, né? Para abrir lá com eles, ver se há uma negociação para a gente comprar a área num valor acessível que as famílias que estão aqui possam pagar ali um valor mensal para que a área seja ilegalizada com o tempo. Porque esse é o propósito da ocupação. A nova ocupação na Zona Norte integra uma lista com outras 11, todas na capital. Juntas envolvem quase 8 mil pessoas. Para o secretário estadual de Habitação e Saneamento, as ocupações são fruto de um planejamento urbano deficitário e reúnem pessoas sem condições de arcar com os custos de um aluguel. São pessoas que moram em péssimas condições, ou moram de aluguel e pagam um aluguel muito elevado para a sua renda, ou moram na casa de parentes, ou moram em lugares insalubres ou lugares de risco. São pessoas muito pobres, no geral. São pessoas que têm enormes dificuldades de se inserir dentro do mercado imobiliário, ou seja, de adquirir um imóvel por suas próprias pernas, e que necessitam do Estado para poder prover esse direito. Atualmente, afirma o secretário, o Brasil possui 6 bilhões de moradias a menos do que o necessário. Já o Estado registra a falta de 170 mil residências. Só em Porto Alegre, o déficit habitacional chega a 39 mil, segundo o Departamento Municipal de Habitação. Números que, segundo o secretário, influenciam de forma direta no fenômeno das ocupações. Uma das soluções para o problema seria o fim dos chamados vazios urbanos. É um desafio que não é só os municípios que têm que fazer, mas todo o Estado também tem que ajudar, e a União tem que ajudar, na perspectiva de nós fazer uma reforma urbana no país urgente, que envolve os aspectos da mobilidade urbana, os aspectos da questão da democratização do solo urbano, do acesso à moradia e da questão do saneamento básico. São questões que são fundamentais para que a gente possa transformar as nossas cidades em cidades inclusivas, em cidades democráticas. Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante na Zona Norte de Porto Alegre por suspeita de participação em um esquema de pornografia infantil. A Polícia Federal Gaúcha cumpriu dois mandados de busca e apreensão na operação que abrange 14 estados e o Distrito Federal. Em todo o país, outras cinco pessoas foram presas. Com os investigados, foram encontrados materiais pornográficos de crianças e adolescentes em computadores. Os equipamentos foram recolhidos para a perícia. Os suspeitos foram presos por armazenar material ilícito. A polícia agora vai averiguar a participação de cada um deles no esquema. E a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começou hoje. Nos próximos 45 dias, as propostas dos candidatos serão apresentadas à população em dois horários. A Justiça Eleitoral garante que está atenta a qualquer irregularidade, não só nas ações de TV e rádio, mas em outros canais de comunicação utilizados pelos políticos. Quando se trata de acompanhar a proposta dos candidatos nesta época do ano, as opiniões se dividem. Não assisto. Por quê? Ah, eu já estou meio desiludida com a política. Acho que é uma grande possibilidade, né, de saber quem é certo, quem votar ou não. Nas eleições para governador, Tarso Genro e José Ivo Sartori terão cinco minutos cada. A diferença é de apenas sete segundos. Em seguida, vem Ana Amélia Lemos com três minutos e cinquenta. Vieira da Cunha terá dois minutos e meio. Os candidatos Roberto Robaina, Humberto Carvalho, Edson Stivaletti e João Carlos Rodrigues terão aproximadamente cinquenta segundos cada um. Este cientista político afirma que o tempo em rádio e TV é fundamental para que os eleitores conheçam os candidatos, mas não é decisivo para a vitória nas urnas. Existem uma série de outros fatores, não só o tempo na TV, mas especialmente o que é dito na TV, as estratégias que são utilizadas pelos candidatos, o corpo a corpo, na campanha, comícios, encontro com eleitores, os apoios, a rede de apoio de cada candidato também é muito importante. A novidade este ano é que o TRE permitiu que as inserções de trinta segundos durante a programação sejam divididas em duas de quinze segundos. O tribunal também entende que o candidato que se sentir ofendido pode usar o próprio espaço para se defender. Por isso, os pedidos de resposta só são dados se as informações veiculadas forem comprovadamente falsas. Pela lei, não é permitido fazer truques ou montagens que ridicularizem os adversários. Outra prática proibida é quando o candidato a governador ou presidente invade o horário destinado aos deputados estaduais e federais. Eles só podem aparecer nesses espaços se for para pedir votos para os deputados. Nas redes sociais, a propaganda não pode ser paga. Por e-mail deve permitir que o eleitor possa se descadastrar. Já a propaganda via SMS e WhatsApp ainda não está regulamentada. A análise do caso em concreto sempre que vai dar o norte para a interpretação. Ainda não temos nenhum também, nenhuma representação nem sobre WhatsApp, nem dessas mensagens via celular. Na televisão, a propaganda eleitoral acontece da 1h a 1h50 da tarde e entre 8h30 e 9h20 da noite. Qualquer irregularidade pode ser denunciada pelo site tre-rs.gov.br. O Conselho de Desenvolvimento do Estado considerou positivo o legado da Copa do Mundo na capital gaúcha. É o que você confere depois do intervalo. Que você confere depois do intervalo. E aí